Música Comissão aprova projeto do deputado Moreira Mendes que muda regras para o transporte aquaviário de travessias por balsas. O que eu estou propondo é que o serviço de balsa de transporte entre margens de grandes rios não seja mais objeto de uma simples permissão de uma prefeitura, mas que ele seja objeto de uma licitação, onde tenha regras, seja preservada a questão da segurança de quem usa o sistema de balsa, enfim, algo que seja moderno, sem tirar o direito dos empresários de continuarem trabalhando e sem que isso seja impeditivo da construção de grandes obras, de grandes pontes, que é o que nós precisamos da Amazônia. Moreira afirma que o projeto vai estimular a concorrência e aumentar a qualidade dos serviços. A matéria ainda precisa ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado. É uma vitória e eu espero que na semana que vem possamos aprovar terminativamente na Comissão de Constituição e Justiça. É bom para a Rondônia e é bom para todos os estados da Amazônia brasileira que tem essa questão de balsa nas mãos de duas, apenas de duas ou três empresas.